Olá a todos vocês que já estão sintonizados no Diário PCD, voltamos com mais notícias, mais informações, curiosidades, tudo aquilo que envolve a pessoa com deficiência em São Paulo, no Brasil, no mundo, o Diário PCD tem esse compromisso de falar para você sobre tudo isso, sobre esse universo da pessoa com deficiência, e tem tantos assuntos para a gente falar sobre o que envolve o segmento, não é? Temos assuntos polêmicos, temos assunto aí de brigas, de manutenção de direitos, mas assuntos também que mostram para você a questão do dia a dia dessas pessoas, do dia a dia das pessoas com deficiência, como é que elas acabam atuando diante do segmento, diante da sociedade, e nós estamos hoje aqui para trazer para você, em especial nessa transmissão, algo muito interessante, para você que gosta da questão da música, você que gosta do mundo musical, você que curte uma música e curte profissionais da música, eu quero trazer para você hoje uma pessoa muitíssimo importante, que eu tive o prazer de conhecê-lo lá em Guarulhos, na grande São Paulo, e trago para compartilhar com vocês aqui no Diário PCD, a entrevista hoje com o senhor Arthur Antônio Tadeu Job Nazarim, mais conhecido como Matraca, e aí Matraca, seja bem-vindo, que prazer recebê-lo no Diário PCD, senhor Arthur, tudo bem, cara? Prazer é meu, meu querido, muito boa tarde para você e a todos no Diário PCD, é uma honra para mim poder estar junto com vocês. Legal, sejam todos muito bem-vindos, vai deixando o seu like, você vai conhecer o Arthur, que é o Matraca, você vai conhecer daqui a pouco a fera que esse cara é no mundo musical. Vou trazer para você com detalhes tudo isso para você daqui em instantes. Eu sou o Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina, lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, visto uma camisa de gola polo branca, ao fundo um painel branco, um pedacinho do monitor da minha televisão e bem na parede aqui do estúdio do Diário PCD eu tenho uma obra, um quadro, que eu recebi de presente do meu mestre Osmar Santos, o maior palmeirense do mundo e o maior locutor de futebol de toda a história. Este quadro, pintado pelo Osmar Santos, tem o desenho de dois garotos com cores bastante diferentes e os garotos estão com o chapéu de palha. Este é o Abrão Dibi Júnior, esta é a minha autodescrição. E eu queria que o Arthur, o Matraca, também fizesse a autodescrição dele. Conta pra gente aí, Arthur. Vamos lá. Eu sou o Arthur, de pele branca, cabelos longos, bem longos por sinal, barba por fazer, bem grande, bigode grande, barba grande. Sinceramente não sei a cor da minha camisa, estou usando uma calça jeans, né? Acho que em questão assim, em questão da deficiência visual, né? Eu sou totalmente cego, tá? E eu acho que é isso, cara. É isso aí. O Arthur, por que o apelido Matraca? Quem veio com esse seu codinome, esse nome artístico Matraca? Cara, pra falar a verdade pra você, eu não achava que esse nome ia ficar tão conhecido assim, sabe? É meu tio, que veio com o apelido desde os quatro anos de idade, cara. E ficou, e pegou, cara. Eu falo bastante, né? Sou bem comunicativo. E ficou, cara. É um apelido que eu não imaginava, assim, que ia ficar tão conhecido, principalmente em questão da grande São Paulo, em questão da música também, como o Abraão falou aí. Você tá onde, Matraca? Eu vou te chamar de Matraca, cara. Vou te chamar de Matraca. Pode chamar, sem problema. Matraca. Você tá em o estado de São Paulo, em que cidade você tá, Matraca? São São Paulo, capital mesmo, né? Mais específico aqui na Zona Leste de São Paulo. Corintiano não, né? Sou. Ah, entendi. Pergunta também que eu faço também, cara. Agora, qual é a sua maior paixão, Matraca? O Corinthians ou a música? Olha, cara, os dois, mas... Ah, não, pô. Escolhe um aí, ué. Tá. Acho que é a música, né, cara? Não tem... Não tem nem o que falar. Quando é que você começou, Matraca, a sua relação com a música, cara? Cara, comecei com cinco anos de idade. Meu pai me deu o meu primeiro instrumento musical. Já já vou falar tudo sobre ele, tudo em questão de profissionalismo também. Tive vários instrumentos, assim, mas, assim, o que eu mais me identifiquei, como eu já falei, já já vou falar bastante sobre ele, né? Eu comecei com cinco anos de idade, cara. Aos nove... Depois de quatro anos, nove anos eu fui dando uma evoluída. E com doze anos, eu ganhei, assim, o instrumento mais profissional. E hoje eu tô aí, cara. Tocando por aí, com diversas pessoas, graças a Deus. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos trocar uma ideia sobre isso. O que a gente... É pra isso que a gente tá aqui. E só te falar que, de novo, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande de poder estar aqui com você. Poder estar participando do Diário do PCD. E poder estar contando um pouco da minha história com relação à música aí. É uma honra pra mim imensa de poder estar aqui junto com vocês. A alegria é nossa. A alegria é nossa. A alegria é de todos que acompanham o Diário do PCD. É um assunto hoje diferente. A gente fala com tanta coisa séria. Não que não vai ser sério. Nós vamos falar sobre música com o Matraca. Mas é tanta briga do dia a dia. E a gente vai agora conhecer um pouco mais do músico. Da pessoa que é o Arthur. Da pessoa que é o Matraca. Antes de a gente falar da música, não é? O Matraca já falou que é corintiano. Que eu já imaginava que era. Você tem uma relação, Matraca, muito próxima com os motoclubes. A música começou com cinco anos, essa sua relação. E com os motoclubes? Quando começou, Matraca? Na verdade, começou tudo junto, cara. Porque o meu tio que me levava para os motoclubes... E, cara, eu comecei com... Para ser bem sincero, com quatro anos de idade, eu comecei para os motoclubes e minha relação com a música já estava... Já estava ali, né? Assim, meio que encaminhada. E eu comecei a me apresentar no meio dos motoclubes, entendeu? Em questão do motociclismo mesmo. Eu comecei a me apresentar para esse pessoal. E estou onde estou até hoje, graças a Deus. Você nasceu já com a deficiência visual, Matraca? Sim, eu nasci de cinco meses, cara. 685 gramas. E tenho 24 anos de idade hoje. Graças a Deus. Eu falo que, graças a Deus, 24 anos cheios de bagagem. Muito bem vividos. E pretendemos, se Deus quiser, viver mais 100, 200, 300 anos carregando a nossa história, o nosso legado. E tudo que a gente faz aí por esse mundo afora aí, com relação à música. É uma... Música, para mim, é tudo, cara. Não consigo nem ter palavras hoje para falar assim, aonde eu estou. Onde eu consegui chegar com esse meio, onde eu quero chegar. Quem que, por exemplo, você tem aí... Eu vejo que você tem uma relação muito próxima com o rock. Sim. Sim. Isso veio do seu dia a dia com os motoclubes? Lá que acabou te trazendo para o rock? Ou você que levou o rock para esse povo todo aí, o Matraca? Cara, desde pequeno, sempre eu vi, sempre... Meu tio me apresentou tudo, né? Meu tio hoje não faz mais parte dos clubes, mas me apresentou para um mundo que eu estou há 18 anos. Então, é uma irmandade acolhedora. Se não fosse... Não sei, né? Se não fosse os clubes, eu não sei o que seria de mim hoje com relação à música, né? Com relação aos instrumentos que eu toco e as minhas experiências, né? E é isso, cara. Você, se possível, me autoriza a falar do instrumento que eu toco profissionalmente? Ou espera mais um pouquinho e deixa a galera ficar um pouquinho mais curiosa? Não, vamos lá. Porque é o seguinte, ó. Eu estava conversando com o Matraca. Eu conheci o Matraca em um grande evento de motoclubes em Guarulhos. Quem estava com você naquele evento lá em Guarulhos? Era o seu tio ou o Matraca? Não, não. Esse evento foi organizado por um grande irmão, um amigo nosso, Bodão, né? Grande Bodão, grande... Ó, ó, falar nisso, olha o aniversário dele, viu, cara? É aniversário do Bodão. Dia 17 de julho, aniversário do Bodão. Eu já estou mandando beijo para ele antecipado. Aniversário dele e da esposa. Dia 17 de julho, grande Bodão. Grande Bodão. Como é o nome do... Parra, pai do céu! Parra, pai do céu! Olha quem chegou com a gente aí, Matraca! Olha só! E aí, Matraca? Você está bom, meu velho? Tá, meu querido? Como que você está? Na luta, velho. Na correria. Quase que eu perco o tempo aí. Estava falando do aniversário do cara aqui, Matraca. O cara chegou. Ô, meu irmão, Alexandre. Você está bem? Família está tudo bem, Bodão? Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Estou na paz aí. Estão tocando barba. Graças a esse cara aqui, eu conheci o Matraca. Foi num evento que o Bodão fez, junto com mais de 140 motoclubes, eles se movimentaram para fazer uma ação social em apoio à Associação dos Policiais Militares com Deficiência. Foi lá que eu conheci o Bodão, conheci todos os integrantes do motoclube dele e de inúmeros outros. E a relação que eu tenho com o Matraca hoje é graças ao Bodão. Então, eu tenho que te agradecer, Bodão, a muitas coisas. E uma delas é por você ter me apresentado essa fera aí, viu, Bodão? Essa fera aí é um menino que é fora do comum, cara. Não tenho o que falar dele, não. Ele é fora do prumo. Eu falo pra ele que ele é fora do prumo. Porque ele é completamente cego. Ele toca todas as bandas que iam lá no bar tocar. Só vai tocar, só vou pagar o cachê se eu deixar o Matraca tocar. Entendeu? E é verdade isso aí, cara. Ele tocou os sacos, ele tocou batera. Batera ele demora, ele mói a bateria. Qualquer batera de banda, ele deixa no bolso aí. Qualquer batera pequenininha, ele demora e, meu, o moleque é fera demais. Entendeu? Outra coisa que ele é... Eu fico impressionado, ele tocar guitarra ou violão. Ele toca como se fosse... Ele toca invertido, como se fosse uma guitarra havaiana. Entendeu? Ele é autodidata em tudo isso que ele faz. Esse moleque é excepcional. Sem palavras. Gosto dele demais, a da conta. Matraca, só para confirmar aqui. O Badão já falou alguns instrumentos, mas eu sei que você toca saxofone, bateria, teclado, violão, percussão brasileira, percussão oriental, baixo e acordeon. Rapaz, você conhece todos esses equipamentos, ou matraca? Cara, é... Baixo eu toco um pouco. A percussão oriental, eu toco alguns instrumentos árabes, né? Toco alguns instrumentos japoneses também. Que não tem aqui, na verdade, né? Então, fica um pouco mais difícil de, assim, de estar pegando os instrumentos, de estar testando, enfim. Mas, baixo, teclado, sax, batera, já tem bastante tempo já. Inclusive, a questão do saxofone e da bateria. Eu sou saxofonista há seis anos e baterista só praticamente 19 anos aí. Que é isso aí, uma das coisas que eu vou falar com vocês aí hoje sobre isso. Diário PCD entrevista, hoje, o Alexandre O Bodão, do Motoclube Justiça Brasil, e o Arthur, conhecido entre todos os motoclubes do Brasil como Matraca. É uma grande alegria nós estarmos recebendo essas duas pessoas. Antes de o Matraca falar mais sobre aquilo, sobre os equipamentos que ele toca, eu imagino assim, eu tenho uma relação com o meu notebook. Eu conheço o teclado do meu notebook. Quando eu vou a algum lugar onde eu não tenho o meu teclado, onde eu não tenho o meu notebook, eu preciso reconhecer o notebook. Porque as teclas, elas estão ali, às vezes, em lugares distintos. O control, às vezes, é num lugar, às vezes, em outro. Eu tenho essa dificuldade. O dia que eu conheci o Matraca, estava tendo um show, várias bandas, aí o Boadão me disse o seguinte, ó, quero te apresentar o Matraca. É uma pessoa com deficiência visual e que toca batera. É baterista. Falei, tá, tudo bem, mas ele vai tocar hoje. Falei, não. Você quer que ele toque? Falei, não. Se eu quero. Falei, mas ele já faz parte da banda. Não, não faz parte da banda. Mas vai fazer. O Boadão pegou o Matraca, o Matraca estava lá, muito longe do palco. Pegou o Matraca, falou, Matraca, vem comigo. E levou o Matraca para o palco. E eu acompanhando. Aí, o Matraca, quando ele chegou no palco, a banda que estava tocando, já parou, viu o Matraca perto ali, todo mundo, opa, o Matraca chegou. Aí, o que é que fizeram? Pegaram o Matraca e levaram o Matraca para a bateria. O baterista, na hora, deu ali o lugar para o Matraca. E eu filmei isso, cara. Eu filmei esse momento. E eu queria... Pô, eu fico arrepiado, cara. Aquele dia eu me arrepiou. Eu não conseguia... Eu vou para o meu celular para carregar um pouquinho, porque eu estou ficando sem bateria. Vai lá. Eu não conseguia... Vai lá, vai lá. Eu não conseguia acreditar que o Matraca chegaria em uma bateria e já pegaria o ritmo da banda. Eu queria que você conferisse comigo esse momento que eu conheci o Matraca lá em Guarulhos e esse momento que aconteceu do Matraca chegando na bateria, o tempo que ele demorou para reconhecer a bateria e começar a tocar. Vamos acompanhar junto, Matraca? Pode ser? Bora, demorou. Vamos lá. Então vamos lá. Roland, solta para a gente aí, por favor, cara. Matraca, para ele dar espaço aí para esse menino que eu tenho certeza que se for de ar, vocês vão querer tocar o baterista, mano. Vão querer tocar o baterista, viu? Vamos mandar ele embora. Mentira, mano. Não, eu pego o Matraca cabeludo. É o Matraca cabeludo. Vamos ver se ele chegar. O Matraca... O Matraca... O Matraca... O Matraca é tudo, cara. O Matraca, ele tem uma história... O Matraca, nós estávamos em um evento uma vez e teve uma banda que negou, cara, a bateria para o nosso irmão Matraca fazer uma brincadeira e mencionar o que ele faz o melhor. Então a humildade desse cara aqui, mano, é ímpar. Então, uma salva de palmas para o nosso papel. Não, para você agora. Até porque esse cara sempre fica lá atrás. Bandas que fazem couro de iron sempre ficam escondidas lá atrás dos pratos porque literalmente é difícil esse cara aparecer. Então por isso que eu fiz questão de trazer aqui na frente e pedir esse carinho de todos vocês, mano. Muito obrigado, velho. Já deu uma prática. Já deu uma prática. Já conheceu a bandera. Agora o velho com o Mr. Matraca. Olha o Matraca. O que é o Matraca? 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 O Matraca? O Matraca? O Matraca? O Matraca? Tchau. Tchau. Essa é a sua praia, Matraca. Cara, que sensacional, Matraca. Sim, cara. Esse é o estilo que eu mais toco. E estamos há uns 19 anos nessa praia do rock and roll. O Bodão, várias bandas que se apresentam nesses encontros que vocês organizam. Mas a participação do Matraca nas bandas é sempre muito diferenciado. Porque o cara manja muito. Não é só de bateria, não. São vários outros equipamentos também, Bodão. Você já assistiu ele tocando o quê, Bodão? Teclado. Guitarra, violão, como se fosse guitarra baiana. Bateria, sax. Arranhando na gaita. E outra coisa que eu fiquei impressionado foi quando eu tinha karaokê no bar. e eu falei assim, você vai cantar, Matraca. Não, mas eu não enxergo a letra. Mas você ouve. Você sabe. E o cara debulhou. Cara, perfeito. Todas as letras que ele canta, todas as músicas que ele cantou. Perfeita, perfeita, perfeita. Sem palavras. Profissional. Ô, Matraca, no dia desta apresentação aí, eu acho que você demorou no máximo três minutos de chegar no palco, sentar na bateria e começar a tocar. Esse é o prazo que você precisa para reconhecer uma bateria, por exemplo? Cara, na verdade, a bateria eu levo em questão de cinco a dez segundos para reconhecer. Até mesmo porque, para a galera do palco, em questão para os músicos não esfriarem, cara. Eu falo que os músicos estão naquela pilha, naquela energia, então eu levo de cinco a dez segundos ali para reconhecer. Tem que ser uma coisa bem jogo rápido, assim, sabe? E o pessoal, nossa, mas como você consegue? Meu, eu já estou acostumado com isso, cara. A não ser bater a grande, que é um pouco mais complicado, mas, meu, é questão de reconhecimento das peças do instrumento. De profissionalismo também, cara, você tem que ter um tempo ali, você tem que ter uma regra para reconhecer o instrumento ali para você poder se virar, né? Eu falo que isso não é aquela coisa, ah, você vai lá, não, isso é uma regra para mim, cara. Tem que ter um tempo ali determinado. Pelo menos eu levo de cinco a dez segundos para reconhecer. Então, isso para mim é um tempo determinado que eu tenho ali. Eu falo, não, tem que ter no mínimo dez segundos para conhecer o instrumento. Tem que ser rápido, tem que memorizar. É tudo treino, cara, é tudo prática. Meu, dezenove anos nesse meio, assim, depois, se você me permitir, Abraão, eu queria citar algumas pessoas que eu tenho referência hoje, na questão de falando sobre batera, e falar um pouquinho sobre o meu equipamento e o que eu pretendo adquirir mais para frente, né? E, de repente, aí a gente, enfim, a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Fica à vontade, cara, fica à vontade. Pode falar já, depois eu queria dizer que você me contasse com quem você já tocou já. Eu sei que você já tocou com o cover oficial do Barão Vermelho. Queria que você contasse com quem você já tocou também, o Matraca. Tá. Vamos lá. Você quer que eu fale com quem eu já toquei, ou você quer que eu fale as minhas referências e sobre o meu equipamento hoje? Fica à vontade. Você que escolhe aí, cara. Você que manda na entrevista. Você que é a pauta sua. Vou falar com quem eu toquei e com quem eu quero tocar, tá? Uma pessoa que, cara, foi um sonho e praticamente foi um dos ápices da minha carreira, tá? Da cena do metal nacional. Eu toquei teclado junto com o Edu Falaski. Isso foi um sonho pra mim, né? Isso foi um sonho de estar do lado daquele cara. Pra quem não sabe, o Edu é vocalista do Angra, né? Eu não sei se ele tá no Angra atualmente, mas grande banda de metal, grande banda de rock and roll nacional, tá? De metal melódico. Ali foi um dos ápices da minha carreira rock and roll. Pessoas com quem eu quero tocar hoje. Eloy Casagrande. Grandessíssimo Eloy Casagrande do Sepultura, né? Grande banda Sepultura. E Beto Cardoso, que é o batera mais rápido. Um dos bateras mais rápidos do Brasil, tá? Que ele toca numa banda chamada Project 4Six. Que é uma banda de hardcore de São Paulo, né? E, cara, são duas pessoas que eu tenho muita referência, assim. É claro que, meu, não posso deixar de citar o Igor Cavaleira também, né? Grande baterista, grande pessoa. Enfim, que passou pela banda Sepultura, né? Que é um sonho meu de conhecer todos eles. E pessoas com quem eu já toquei. Barão Vermelho, Tributo, que é o Cris. Inclusive, um grande abraço pro Cris, do Barão Vermelho. Toquei com o Edu, inclusive, um abraço pro Edu, né? O Edu falasse que grande abraço pra ele. Cara, assim, questão de tocar com as pessoas, assim. De nome mesmo, de nome. Foi o Barão e foi o Edu, né? Agora, assim, falar um pouquinho sobre o meu equipamento hoje. Eu falo que eu tenho muita coisa, mas hoje faltam ainda algumas coisas pra dar uma melhada no meu equipamento. Eu tenho quatro pratos de ataque em cima de mim. Eu tenho quatro pratos de ataque na minha bateria. Eu tenho uma bateria da Roadstar. É uma grande marca, inclusive. Grande marca, não tenho nem o que falar. Eu só não montei ela. Eu só não pude montar ela porque ela está com as peres danificadas. E por isso eu não consegui montar pra fazer alguma demonstração pra vocês de alguma coisa, tá? Entendi. Então eu tenho quatro pratos de ataque em cima de mim. Um China do meu lado direito. Um condução, que nós chamamos de Ride. E o Ximbal. Tenho caixa, dois tons, surdo e bumbo. Eu pretendo comprar um pedal duplo, né? Que eu trabalho com pedal duplo, eu trabalho com metal, eu trabalho com músicas pesadas. Então eu preciso do pedal e de algumas outras coisas também, em questão do meu equipamento, pra dar uma melhorada na questão da tocabilidade também. E eu acho que é isso, cara, assim, sabe? Eu não tenho muito o que falar sobre o meu equipamento, porque assim, é a única coisa assim que eu falo, que o meu set hoje tem bastante coisa, mas falta bastante coisa, né? Tem alguma coisa. É, hoje pra completar falta suporte. Eu preciso de peles boas, porque eu tenho, eu falo o que eu costumo dizer, que eu tenho mão carinhosa, né? Eu tenho mão carinhosa, minha mão é leve como uma pluma, né? Então, assim, eu preciso de coisas realmente reforçadas, coisas boas e, inclusive, falar pra você, Abraão, que é o seguinte, hoje em dia você pede um espaço numa marca e a marca não te dá um respaldo. A marca hoje, por exemplo, você pede, eu não vou citar nomes aqui de marcas, tá? Eu tentei entrar em contato com uma determinada marca e a determinada marca não fechou o endorse aí comigo. Não fechou parceria, porque falou que as parcerias estavam fechadas e que não tinha cota pra contratar deficiente, né? Fazer um ênfase bem grande aí. Eu acho que, assim, todos têm espaço na cena do rock and roll ou de qualquer estilo musical, independente, tá? Eu acho que todos têm espaço. O meu trabalho é profissional, não é só com rock, trabalho com outros estilos também. Então, assim, eu acho que todos devemos ter espaço na cena musical, né? Entendi. E pras pessoas que querem aprender e desejam falar, nossa, eu não consigo aprender. Cara, eu tenho 40... o pessoal fala, pô, eu tenho 40 anos. Irmão, nunca é tarde pra aprender, cara. Quer aprender? Vai numa escola de música. Um ano você tá tocando alguma coisa, se você tiver realmente um ritmo ali, tiver um treino bacana, um treino diário de estudos, cara. Eu falo, eu só não tô estudando batalha porque realmente tá parada, preciso reformar a minha. Mas, diariamente, eu pego ali um... pego duas baquetas ali e eu vou... eu não tenho pad, vou treinando em cima da mesinha, que eu tenho uma mesinha aqui. E, cara, assim, vai, velho. Eu tô na luta, como todos estão, né? Não pode parar, né, Matheus? Não, cara. Não dá, não dá. Pandemia, o pessoal falou sobre pandemia comigo. Eu não tive pandemia, cara. Eu não tive pandemia. Se eu fosse parar pra pensar em pandemia, nossa, eu tava perdido. Por quê? Eu tive pensando o que que eu iria fazer, como eu iria fazer. Eu planejei coisas, anotei coisas. Então, assim, é o que eu falo. Você não pode ter só uma linha de pensamento e ficar preso a ela, né? Eu falo pro músico em questão a isso, porque muitos músicos ficaram presos numa linha de pensamento. Tudo bem. As coisas fecharam. Nós não tivemos shows. Nós não tivemos nada em questão em relação à cultura. Mas a gente teve as lives, né? Eu não fiz live, cara. Eu não participei de... Eu fiz algumas lives, mas mais entrevista. E não tem, assim... Não tem muito o que falar com relação a alguma determinada marca ou a pessoas, cara. Eu falo que hoje em dia tá difícil pra todo mundo. Mas eu acho que quem tem um pouquinho mais, independente de qualquer coisa, quem tem um pouco mais, não custa dar aquele espaço. Pra pessoa mostrar o trabalho que ela tem. Entendeu? O Alexandre... Oi? O Alexandre Bodão. Cara, é assim... Eu não tô entrevistando aqui o Matraca porque ele é uma pessoa com deficiência visual, não. Eu tô entrevistando o Matraca porque ele é um baita de um profissional. Eu não tô aqui pra fazer a questão do... Porque não, não é? Ele não tem nada a ver. O profissionalismo do Matraca é outra coisa. Eu não tô aqui pra... Agora, eu fico imaginando, o Bodão, se uma marca, se uma empresa depositasse no Matraca aquilo que ele precisa pra ele crescer na música. Ele já é uma fera. Ele já é um ícone na música. Você imagina esse menino com o suporte pra poder fazer ele crescer mais ainda, Bodão? Ah, ele dispara. Ele dispara. Aí não vai ter limite pra ele, não. Já não tem do jeito que é? É verdade. É verdade, é verdade. Quando é que você se apresenta agora, Matraca? Você tem aí previsão de se apresentar? Como é que tá a sua agenda aí? Cara, vamos lá. No sábado eu toco em Guararema. Por enquanto, esse é o único jogo que eu tenho marcado, cara. Pra ser sincero, assim, eu tô voltando agora também. Lá pra poder me apresentar em Guararema, cara. Oi? E domingo você vai no meu aniversário. Vou. Vou sim. E lá você vai dar sua canja. Vou sim, com certeza. No sábado, cara, eu toco em Guararema a partir do meio-dia. Vou até umas quatro horas da tarde. Vou levar a minha bateria reduzida, né? Porque ela toda não dá pra levar, como eu disse. Vou ter que levar ela até reduzidinha. Ô, Abraão, você comentou sobre empresas. Eu posso fazer só um ênfase no seu comentário? Por favor, cara. Diga lá. As empresas, independente de qualquer marca que seja. Cara, por favor, cara. Não é questão de eu ter deficiência visual, não. Agora eu tô falando como profissional. Cara, pelo amor de Deus. O que vocês tiverem de questão de marketing, tá? De questão de marketing. Pra fazer marketing com alguém. Cara, chama a gente. A gente faz o marketing pra vocês. A gente divulga a marca de vocês. Eu estou entrando nessa área do marketing. E assim, infelizmente, tem muitas pessoas, cara, que tratam a gente em questão de qualquer tipo de deficiência, como coitados. Eu falo que é o seguinte, eu não sou um coitado. Certo? E como o Bodão disse, eu não tenho limite. Sabe? Eu não tenho limite. Né? Eu não tenho aquela coisa de falar, eu tenho limite. irmão, se for pra viajar pros Estados Unidos pra fazer alguma coisa com parceria ou endorse ou qualquer coisa que seja com alguma marca, cara, a gente vai. Se for pra ir pra Turquia, lá onde estão os melhores pratos do mundo, tá? Os melhores pratos, as melhores marcas do mundo em relação à bateria, cara, a gente vai. A gente descola um turco daqui de São Paulo, cara. O cara que fala árabe, vambora, sabe? Eu não tenho tempo ruim. Intérprete, intérprete pra mim é o que não falta de inglês. Esse é uma traca que eu conheci. Ô, Bodão, você tem um endereço aí na Zona Leste, você tem um baita de um lugar aconchegante, um lugar aí muito legal na Zona Leste, na Vila Bela. Não tenho mais, eu fechei a casa lá, eu tive uns probleminhas aí, eu tive uns probleminhas particulares aí, eu acabei encerrando a atividade lá no bar, mas a gente vai continuar, agora a gente vai curtir a casa dos outros. E a rua Fernandes Sardinha, onde, o que que é lá na Fernandes Sardinha, ô, Bodão? É no antigo campo de bote, e o rapaz liberou lá pra gente fazer a festa da festa do motoclube. Que vai ser no dia 17 de julho, a partir do meio-dia. A partir do meio-dia. Fechou, fechou. Música? Música ao vivo, churrasquinho, uma linguiçada pra galera aí. É. E tocar o pau, vamos se divertir. Legal, legal. Bom, pessoal, é o seguinte, o Diário PCV fala, entrevista e conversa com o músico Arthur Antônio Tadeu Job Nazarim, o matraca. Saxofone, bateria, teclado, violão, percussão brasileira, percussão oriental, baixo, acordeon, um profissional que tá aí no mercado, ao lado de inúmeras bandas. nós estamos colocando na tela aí o endereço do Matraca no Instagram, arroba Matraca Músico no Instagram. Você pode acompanhar tudo do Matraca lá no Instagram, várias apresentações do Matraca. Vou publicar no site uma matéria sobre o Matraca e quero pedir a você aí que tem relação com alguém que conviva no marketing diário, que a gente procure aqui o Diário PCV, no chat aqui vai estar o nosso WhatsApp, vem conversar com a gente, vamos conhecer o Matraca junto comigo, vamos juntos conhecer o Matraca, assistir uma apresentação do Matraca e ver esse menino no pau. Vai ser uma grande alegria o Diário PCV poder levar esse baita desse profissional pra qualquer parte do Brasil, pra qualquer parte do mundo. Matraca, eu quero agradecer imensamente, primeiro agradecer a sua amizade, cara, a sua tolerância e agradecer demais por você estar com a gente aqui no Diário PCV. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço vocês, inclusive, você falou sobre o marketing, cara, sobre estúdios também, quem quiser fazer gravação comigo, se você me permitir, ô Abraão, eu queria falar um contato profissional que eu tenho e deixar o contato aqui registrado pra caso alguém tenha interesse entrar em contato comigo e a gente alinhar de repente alguma coisa, e com relação aos estúdios também, musicais, de produção, quem quiser fazer ou acompanhar um pouco mais do meu trabalho em relação ao estúdio, eu não tenho muitas, em relação ao estúdio, eu não tenho gravação, né, eu não tenho lugar pra gravar, mas, se eu tiver algum lugar que eu possa estar gravando algumas coisas, eu tenho uns projetos em mente, que depois eu vou estar falando com você sobre isso, em relação à música, tá, e você me permitiria eu falar o contato profissional que eu tenho pra que as pessoas possam entrar em contato? Diga lá, diga lá, qual que é o contato, uma traca? Ó, tem uma traca música que é o Instagram e tem o WhatsApp, que é um WhatsApp comercial, né, e se você quiser deixar na tela e também o WhatsApp, mas eu vou falar, a minha região é de São Paulo, que é o número é 11 9 8 7 10 4 4 0 9 11 9 8 7 10 4 4 0 9 Então, assim, quem quiser entrar em contato, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, quiser falar com a gente com relação quem tiver empresa de marketing ou quem tiver estúdio musical ou alguém que conheça alguém que tem a relação forte no meio da música, cara, entra em contato com a gente, tá, entra em contato com a gente, que eu falo que assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente, em questão, a gente não brinca em serviço, cara, é uma coisa totalmente profissional, totalmente certinha, eu sou um cara, eu falo que eu sou um cara meio chato, eu gosto das coisas muito certas, eu sou muito perfeccionista, né, em relação você é um baita de um profissional, cara, isso sim, você é um baita de um profissional, eu quero te ver muito longe ainda, quero te ver muito longe nos palcos aí, mostrando todo esse seu profissionalismo aí, pode deixar, já está publicado aí o seu contato, que é o DDD 11 98710 4409, vamos publicar o seu Instagram, e na matéria que nós vamos subir no site, também as outras informações do Arthur Matraca, Alexandre Bodão, meu irmão, que alegria falar com você, cara, você deu um susto na gente esses dias aí, não vai mais isso não, e parabéns, gratidão, foi uma alegria falar com você, Bodão, não, acho que perdemos o contato com o Bodão ali, Bodão, está com a gente? Não, não acabou, o telefone aqui que travou, mas já destravou já, Bodão, acho que tocou o telefone dele e agora não consegue ouvir a gente, está ouvindo? Eu acho que eu consegui voltar, dei baixinho, mas voltei, legal, seguinte, meu irmão, prazer falar com você, foi uma alegria, prazer para todo o meu, obrigado pelo espaço, por ter ido, poder dar ajuda para o meu amigo Matraca e tamo junto aí para o que der e vier. Até o valeu, tanto, Bodão. Beijo, Matraca, beijo, Bodão, obrigado a todos vocês, que legal essa entrevista com o músico, com o grande mestre em saxofone, em bateria, em teclado, em violão, em percussão brasileira, percussão oriental, baixo, acordeon, acordeon, esse é o Arthur Matraca. Quero dizer a você o seguinte, vem comigo, vamos conhecer junto o Matraca no palco pelo Brasil todo, você vai lembrar quando o Diário PCB apresentou o Matraca nessa entrevista. Deixe o seu like, compartilha essa transmissão e vamos juntos divulgar este baita profissional que é o Matraca. Muitíssimo obrigado a todos vocês, valeu, forte abraço, valeu, um abraço Matraca, um abraço Bodão, um abraço Rolando. Amanhã estamos de volta. estamos juntos aí. Valeu, obrigado gente, valeu. Valeu. Valeu.